Vou aproveitar também outro gancho que você trouxe aí sobre inventário, cara. E aqui é um tema que eu gostaria muito de ouvir, você que é especialista, porque quando a gente olha para os dois produtos, né, Vida e Previdência, e aí quando eu vou para o Vida, dentro ali de seguro de pessoas, eu tenho cobertura de risco e tenho cobertura de sobrevivência, e o VGBL, tecnicamente, ele é uma cobertura por sobrevivência, e o PGBL está ali como Previdência. O Vida não entra em inventário. A pergunta, o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, ele entra em inventário? Não. O que tem no mercado é uma confusão, porque os estados brasileiros, eles estão se transformando, as legislações estão se transformando no sentido de cobrar o ITC-MD sobre as reservas de Previdência. Alguns estados cobram sobre tanto o PGBL quanto o VGBL, alguns só de um dos produtos, mas o fato é que há essa confusão por conta dessa cobrança do ITC-MD. Agora, entrar em inventário, isso não, tanto o Código Civil quanto uma legislação específica de 2005, ela garante que as reservas, o saldo de Previdência é liberado independente da abertura de inventário pelos beneficiários. Agora sim, quando a gente fala da situação atual, muitos dos estados brasileiros já cobram e estão criando artimanhas ali para que a própria seguradora, às vezes, já faça a retenção. Então, eles estão de olho, obviamente, na capacidade ali de gerar uma tributação, aumentar a base de tributação. Então, a gente entende que alguns estados podem passar a cobrar o ITC-MD, mas o inventário não e o dinheiro continuará sendo liberado num prazo ágil. Qual que é a vantagem? Não entra em inventário, o benefício é pago em, no máximo, 30 dias para a família, para os beneficiários. Isso gera liquidez. Mas respondendo diretamente a sua pergunta é, PGBL e VGBL não entram em inventário. Não é nem só o VGBL, é o PGBL e VGBL também não entram em inventário. Então, essa é a mística de mercado, mas a gente pode confirmar que é isso mesmo. E sobre essa taxa, para que ela serve essa taxa? E varia o percentual de cada estado? Só para a galera se situar aí, porque tem muita gente que não trabalha ainda com PREV e com VIDA, e TC-MD, o que é isso? Que trem que é esse? É um imposto, é um imposto estadual, imposto de transmissão causa-mortes. E aí, cada estado tem autonomia para criar a sua própria legislação e lá tem uma lista em quais bens, quais direitos há incidência ou não. Então, alguns estados têm explicitamente dizendo não há IT-CMD sobre reserva, devolução de saldo de previdência. Então, no caso, por exemplo, de São Paulo, de Santa Catarina, há essa... Não tem. Não há. Então, São Paulo e Santa Catarina não têm e está explícito na regra. Tá bom. Essa é a sua atual. Alguns estados deixam ali um pouco na dúvida e outros colocam cravado que há essa incidência. Então, aí vai depender, né? Acho que tem gente assistindo a gente em todo lugar do Brasil aqui. Então, dependendo do estado que você está fazendo essa venda, pode incidir esse IT-CMD. E mesmo que você faça a comercialização desse produto, por exemplo, em São Paulo, não há incidência em IT-CMD. Nada garante de que daqui 2, 3, 4 anos essa legislação se transforme e ocorra a incidência. Mas o fato é, vamos ficar tranquilos porque a reserva continuará sendo liberada em 30 dias. Então, essa é a regra que muito provavelmente não será alterada ao longo do tempo porque ela está garantida ali, vamos dizer, pelas normas atuais. Entendi. Ou seja, até para morrer, a gente paga imposto. E paga muito. Paga muito, né? Paga muito, mas quando a gente fala... Olha para o mundo, esse nível de imposto, até que ele não é tão alto, por incrível que pareça. O mundo... Quando a gente pega Europa, Estados Unidos, o nível de imposto, quando a gente fosse basear no que é o IT-CMD nosso, pode chegar a 40%, 50% de IT-CMD. Só que tem uma diferença básica, né? O que se recebe em troca... É proporcional ao... Desse pagamento, exatamente. No Brasil, infelizmente, a gente sabe que a gente acaba pagando imposto e não necessariamente a gente recebe o benefício em troca por parte do governo. Mas dói, dói um pouquinho no bolso, né? Mas se a gente pensar que no caso da PREV, mesmo havendo a incidência do IT-CMD, o valor será liberado, já é um grande alívio. Por que eu falo isso? A gente acabou de passar, né? Estamos ainda num período de pandemia, mas o período mais grave, então, se Deus quiser, já passou. Então, vimos muitas pessoas que não tinham feito um planejamento e sofreram justamente por não terem... Além de ter perdido o seu ente querido ali, ainda não se sentiram em... Vamos dizer, se encontraram em dificuldade para resolver a questão de inventário. Então, vida e previdência justamente trazem esse conforto, mesmo que mínimo ali, para que a empresa consiga, pelo menos, desenrolar a parte burocrática, a parte de inventário. Legal. E aí é bom porque, com a tua resposta, traz essa clareza de que se eu vou fazer um planejamento financeiro, uma proteção familiar completa ali para o meu cliente, eu posso oferecer uma previdência complementar, seja PGBL ou VGBL, vai depender muito da necessidade, né? Para proteger o futuro e o caminho, eu coloco um vida ali e eu consigo, de maneira mais completa, trazer essa solução.